Tem mais alguém ali? Alô, tem mais alguém? Mas, peraí, antes disso eu tenho um negócio, tem uma pessoa que fez a pergunta, eu tenho que responder. Aqui, alguém me pediu... Peraí, peraí, peraí. É... Tá aqui. Isso é muito importante. Aqui, o César Maltês pergunta sobre o negócio do marxismo cultural. Peraí, papapá, papapá, não é esse aqui, porque tá errado. Não foi o César Maltês, foi outra pessoa. Ah, tá aqui. Patrícia Franz. Ela disse que ela ouviu as conferências do padre Paulo Ricardo sobre o marxismo cultural, e que ele citou lá dois ou três livros, mas que ele precisava de mais livros sobre o negócio do marxismo cultural, escola de França e tal. Então, bom. Então, é o seguinte, existe em tradução brasileira, no Brasil, este livro, o autor chama-se Rolf Wigershaus, W-I-G-G-E-R-S-H-A-U-S, Wigershaus, foi traduzido no Brasil, à Escola de Frankfurt. O autor é um adepto da Escola de Frankfurt, mas é um historiador muito honesto, ele não esconde os podres da Escola de Frankfurt, não. Ele só não toma posição crítica. Então, é suficiente para você saber, ter uma ideia de conjunto. Existe um filósofo ligado à Escola de Frankfurt, que é o menos lido, o menos conhecido, que é Ernest Bloch, mas é muito importante. Existe esse livro, Manuel Ureña Pastor, sobre Ernest Bloch, Um Futuro sem Deus, publicado pela Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid. E existe, olha, aqui, este DVD, feito por dois membros do Inter-American Institute, Ted Bear e Edwin Vieira, em colaboração com Pat Buchanan, Edward Griffin, e o candidato presidencial, Ron Paul, sobre a Escola de Frankfurt. Não perca este DVD, você pode comprar pela Amazon, chega aí no Brasil. Então, estes três livros são indispensáveis. Também, o fundador, o cara que teve a ideia da Escola de Frankfurt, e que depois seguiu uma linha mais ou menos separada da Escola de Frankfurt, foi Jorg Lukács, o filósofo húngaro. Ele foi, depois de Karl Marx, o maior gênero do marxismo. Era um bom filha da puta, vamos dizer a verdade, porque ele escreveu um negócio, daí Stalin mandava escrever outro, ele bate depressa, era um puxa-saco compulsivo. Mas foi ele que teve a ideia de que o ponto principal da luta dos comunistas deveria ser a destruição da civilização ocidental e não propriamente a luta de classes. E foi essa a ideia que inspirou o pessoal da Escola de Frankfurt. A turma do Partidão não gostou muito da ideia na época, mas depois dos anos 60 foi aderindo, aderindo, aderindo. A turma do Partidão não gostou muito do que o pessoal da Escola de Frankfurt. A turma do Partidão não gostou muito do que o pessoal da Escola de Frankfurt.